Pouco estudo. O que acontece? Vou dizer que geralmente o que acontece com os alunos que estão aprendendo um idioma. Geralmente duas horas de aula de francês, então você fica duas horas dentro de uma sala de aula e mais ou menos uma hora, uma hora e meia estudando em casa francês. É pouco estudo, tá? Se você fazer três horas por semana, não adianta. Por quê? Porque geralmente são duas horas dentro da sala de aula ouvindo o professor explicando uma regra de gramática e uma hora de estudo em casa fazendo a regra da gramática que o professor ensinou na sala de aula. Então daí não dá, né? Então você tem que parar com isso. Não adianta. Não adianta. A gente tem que ser realista. Não adianta. Então pra você aprender francês, de verdade, pra você alcançar uma fluência no francês, né? Você tem que estudar todos os dias.